Julinha se encontra com a Eliana pela primeira vez pessoalmente. Eu vou gravar com uma pessoa que sempre teve muito carinho por mim, desde que eu estava lá no reality. É uma fofa, uma mulher inteligente, criativa. E vou conhecer pela primeira vez, assim né, pessoalmente, quem será. Falou Ju em um dos vídeos que postou em suas redes sociais, que automaticamente mostrou a mulher, nesse caso a Eliana. A gente está indo se encontrar com a Juliette. Aliás, a Juliette arrasou no Rock in Rio, bonitinha gente, como ela é talentosa. Elogiou a apresentadora. O programa da Eliana é o primeiro programa que ela vai fazer fora da Globo. E a Loura ficou muito feliz com isso. E é isso gente, se gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal. Ative também o sininho para não perder nada por aqui. E é isso, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.